Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como farmar Ecos de Névoa. A Ecos de Névoa, pra quem não sabe, é um recurso bem importante aqui no novo God of War, que basicamente com ele você consegue montar alguns sets de armaduras, consegue fazer upgrades nesses sets e também alguns outros equipamentos. Se você já tá jogando o God of War e já chegou em Niflheim, que é esse local que eu tô aqui, você já tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando. Caso não, eu vou deixar um link aqui na descrição para um vídeo mostrando como você abre o reino de Niflheim e você tem acesso a essa área aqui. Então galera, basicamente nesse vídeo eu vou fazer um ciclo de farming com vocês, que vai dar em média aí uns 10 mil Ecos de Névoa, variando um pouco pra mais ou pra menos. E a gente tem que lembrar, só pra gente ver aqui, toda vez que a gente entra na Névoa, aparece aquela barra ali em cima e ela vai decrescendo até que chegue ao final e a gente morra. Na verdade ainda consome também o nosso HP e tal, mas a gente vai fazer aqui, antes de eu fazer o farm com vocês, eu vou mostrar como otimizar o seu personagem pra ficar mais tempo dentro da Névoa. Então primeiramente, caras, eu vou mostrar o set que eu tô utilizando aqui e as possibilidades de sets de armadura que dão proteção contra a Névoa amaldiçoada de Niflheim. Então basicamente aqui, rapaziada, eu tô utilizando a armadura chamada Névoa Letal de Ivald. Como vocês podem ver ali, ela diz, Então, caras, com essa armadura aqui, eu tô com o set completo, com essa armadura aqui, eu tenho um acréscimo de resistência contra a Névoa amaldiçoada de Niflheim. Porém, entretanto, eu escolhi esse set aqui baseado na build que eu estava fazendo, mas você também pode comprar um outro set baseado na build que você tá fazendo aqui. Então nós temos algumas outras opções, ó, nós temos essa aqui e também temos esta opção aqui que dão a mesma defesa contra a Névoa amaldiçoada. Aí você monta a sua escolha, mas é muito importante que você monte esse set porque vai ajudar muito no farming. O problema é, pra você comprar ele, você vai precisar de ecos de Névoa, então você vai precisar fazer um farming mais superficial pra comprá-lo e depois você poder fazer esse farming que eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma outra peça muito importante que ajuda muito nesse farming de ecos de Névoa é esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, deixa eu abrir aqui, olha só. É esse encantamento chamado Olho de Niflheim. Como vocês podem ver ali, ó, grande aumento da resistência contra a Névoa amaldiçoada de Niflheim pode ser acumulado com qualquer resistência contra a Névoa. Então soma resistência com a resistência da nossa armadura. Eu vou mostrar onde você pega esse encantamento aqui rapidinho, mas antes, caso você queira potencializar ainda mais, que eu particularmente não acho necessário, você também pode comprar aqui, ó, um talismã, você pode confeccionar, na verdade, um talismã, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Invoca uma neblina purificadora que restaura um pouco de saúde, além de aumentar o tempo que Kratos pode ficar na Névoa amaldiçoada de Niflheim. Eu, particularmente, não achei necessário tê-lo, então eu vou ficar somente com o 7 e também com o meu encantamento. Então, rapaziada, vamos lá pro farming. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês onde vocês conseguem esse encantamento que aumenta a nossa resistência. Simbora lá, eu tô com a garganta meio ruim hoje, tá, galera? Então se eu der umas falhadas ou falar umas coisas meio estranhas, vocês já sabem qual que é o problema. Deixa eu ignorar essa rapaziada aqui. Ó, esse bicho que apareceu voado ali é o pior tipo de inimigo pra você farmar, é o que mais te consome tempo. Então, olha só, nessa área aqui, quem já chegou a Niflheim já conhece essa área, eu também já mostrei como você abre esse local aqui. Nessa área, exatamente neste baú aqui da esquerda, você pega aquele encantamento que eu mostrei pra vocês. Então vocês vão dar uma farmada lá, vão abrir esse baú e o encantamento vai estar aqui dentro. Como eu falei, vocês infelizmente vão precisar dar umas farmadinhas mais básicas antes de fazer essa farmada que eu vou mostrar aqui. Então tem esses dois baús, direita e esquerda aqui juntinhos, é no baú da esquerda. Dito isso, galera, bora lá pro farming. E a primeira coisa é o seguinte, toda vez que a gente desce pra farmar, os tipos de inimigos e também os obstáculos que a gente vai encontrar, eles são variáveis. Então, ó, eu desci, ó, tá esse capeta aqui, eu posso retornar que de repente vai mudar o tipo de inimigo. Tem vezes que persiste bastante com o mesmo tipo de inimigo e como eu falei pra vocês, aquele voador ali é um saco porque ele consome muito tempo de batalha, ele fica se esquivando, se escondendo, fica saindo e tal. Então não é muito bacana farmar com aquele tipo de criatura. Aí apareceram as criaturas mais agradáveis aqui. Então, galera, duas coisas logo inicialmente. Primeira, vamos até esse baú aqui e vamos anotar os símbolos. Pode me bater, bicho, tem problema não. Pronto, anotei os símbolos. E a segunda coisa, galera, é que eu não vou matar essas criaturas e nem pegar esses baús iniciais aqui. E por que, você pode me perguntar. Porque quanto mais tempo a gente fica farmando aqui dentro, melhores são os loots do baú. Então, assim, mais ecos de névoa vão vir a cada vez. Então eu vou deixar aqueles baús lá pra gente farmar depois, porque como aqueles inimigos ali são mais fáceis, teoricamente, né? Então a gente vai poder, mesmo que a gente tiver com o tempo mais apertado, a gente consegue farmar e pegar mais ecos de névoa no final. Então bora lá, vamos catando aqui os baúzinhos tranquilamente. Vocês vão ver ali, ó, que por conta do set e do encantamento, a gente consegue ter bastante tempo aqui dentro. Ó, apareceu um elfo escuro aqui, cara. Ô, cara, esse bicho é muito chato, cara. Na moral, pensa num bicho chato esse elfo escuro. Porque ele é justamente o que eu falei, ele atrasa o farming, velho, saca? Ele atrasa o farming. Esse aqui ainda foi rapidinho, mas tem vezes que ele dá uma invocada bem chata. Cadê? Tem alguma criatura viva? Meu vagabulo vivo aqui, vamos passar ele. Beleza, e aí a gente fica de olho agora, ó, pra gente ativar os símbolos. Vamos mandar machadada, é um F de cabeça pra baixo, um B ao contrário e um Mzinho ao contrário. Não é nenhuma dessas aqui. Ué, como assim, velho? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos pegar os baúzinhos. A gente vai encontrar três dispositivos daquele ali em todo o ciclo de farming. Então a gente tem que ficar de olho. Geralmente eles ficam nas áreas de batalha. Ó, vocês vão ver que já vai aumentando ali a quantidade de ecos. Dá um tempo bem tranquilo, caras. Assim, fora quando acontece uma merdinha. Vocês estão ligados que todo jogo que a gente vai persistindo, jogando, fazendo um farm ou alguma coisa assim, sempre dá uma merdinha ou outra. Então, assim, se não der uma merdinha, o farming é bem tranquilo. Ó, esse aqui a gente acerta normalmente. A gente tem que achar todos os dispositivos ali, ó. Tem um aqui e outro lá. Geralmente o mais longe é o pior de acertar, então eu vou acertar ele primeiro. Um pouquinho mais pra baixo. Aí, aquela machadada bonita. Catou aqui. Tem tempo também bem de boa pra fazer isso aqui. Não precisa correr tanto. Ó, já estamos aí chegando a mil ecos de nevo. Agora nós temos dois caminhos. Temos o caminho aqui da direita e o da esquerda. Vou primeiro pra direita. Depois a gente volta e vai pra esquerda, porque eu acredito que esse local aqui seja sem saída. Bastante paciência com esse treco aqui também, porque como ele é hit kill, não vale a pena meio que você sair correndo à toa, entendeu? Então faça com bastante calma. Ó a porcaria do bicho ali, ó. Ó o bicho lazarento aqui, ó. Um já foi. Ah, tem você, é? Hum, você é delicinha. Você é uma delicinha. Porque com você eu posso matar os seus amiguinhos. Isso. Para de bater o... Kratos é muito bruto, velho. Você às vezes quer parar de bater e não para. Vem cá, você. Isso. Toma porradinha. Pronto. Menos um problema. Tem mais algum? Não tem, não. Então vamos matar isso aqui logo. Vamos mudar cabo desse meninão. Tá vivinho ainda? Mas vai morrer agora. Olha, rapaz. Olha que... Olha só, rapaz. Que agressivo, que menino agressivo, rapaz. Não te ensinaram bons modos, não, mano? Pronto. Foi o próximo. Vamos ver se tem um dispositivo aqui em cima. Não tem um dispositivo aqui na área. Então bora abrir os baús. Farmar mais um E. Você vê que a barra ainda está bem cheiona ainda. Então está tranqs. Cuidado para não deixar baú para trás também. Porque às vezes você pega meio que na pressa os baús que estão na frente. No caso aqui não tem nenhum baú atrás. Então está tranquilo. Deixa eu catar esse item aqui. É importante também que catem os itens. Porque alguns inimigos dropam os itens específicos também de crafting, tá? Então é importante que pegue também os drops dos inimigos. Vamos para a direita. Aqui tem um baú Z. Ah, esse aqui eu já abri? Ou não? Já. Já abri esse aqui. Esse aqui eu não abri. Então vamos abrir esse aqui também. Tem farms que tem mais baús que os outros. Eu já reparei isso. Acho que depende do tipo de inimigo e tal. Vamos lá. Mais uma área. Aqui tem um dispositivo ali em cima. Todo mundo para a valinha. Finalizar o inimigo... Oh, caramba. Pegou tudo na pilastra. Finalizar o inimigo aqui não é tão bom não. Porque a finalização é muito cinematográfica, sabe? Às vezes acaba consumindo mais tempo do que se você matar o cara na porrada normal. Então não vale muito a pena você finalizar, não. Só vamos lá. Já foi o M, tem um F e um Bzinho também. Aí é o F de cabeça para baixo. Por isso que eu anoto, velho. Eu esqueço. Não sei contar vocês, mas eu esqueço. É igual os velhos tempos de jogos antigos que a gente anotava tudo. Um Bãozinho. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade, galera. Porque tem muita gente na dúvida. Eu vi que muita gente estava me perguntando como fazer um farming bacana. Vamos ficar de olho. Não brinque com as serras, rapaziada. Não subestime as serras. Elas parecem bobinhas e tal. Mas para você tomar uma xolapada dela, é fácil, fácil. Mais um Bãozinho aqui. Só lembrando, rapaziada. Para quem estiver aí que não assistiu, eu fiz uma série do game completa aqui no canal, tá? Recentemente também eu postei dois vídeos. Como você fazer o upgrade máximo no Machado Leviathan. E também como você fazer o upgrade máximo nas lâminas do caos. Se você não viu, dá uma conferida lá. Vamos lá, garoto. Isso. Muita gente me perguntou também como que eu matei as primeiras Valkyrias. Qual foi o set de armadura que eu matei as primeiras Valkyrias. Foi exatamente esse set que eu estou usando aqui. Ah, mais uma xolapa lá. Deu mais uma xolapinha gostosa. Nossa, pegou no outro, velho. Caraca, velho. Falece aí, meu irmão. Isso. Beleza. E morreu. Cadê? Aqui tinha dispositivo aqui não, né? A gente pegou outro dispositivo lá. Nosso tempo está bem suave. Bem tranquilo. Ah, esse item aqui, ó. Âncora de neblina. É um item que a gente usa lá naquela parte também. Para pegar algumas coisas específicas. Basicamente, todos os itens que você precisa de crafting. Para fazer as armaduras dessa área aqui. Principalmente, não só as armaduras na verdade. Mas também para você abrir aqueles baús que estão lá naquela área. Você pega nessa própria área aqui de Niflheim. Algumas vocês pegam em Muspelheim. Mas a maioria vocês pegam aqui mesmo. Ih, rapaz. Olha só. A Serra vai me trollar, hein? Tem um negocinho aqui do lado. Olha só que perigo, hein? Você viu? Botou um baúzinho ali. Aquele baúzinho do bait. Para você ficar como? Olhando para ele. Querendo pegar o bauzete. Ih, rapaz. Esses aqui são chatos. Esse aqui eu não vou deixar de finalizar, não. Porque esse aqui me dá muito trabalho. Isso. Já dá aquela matada. Olha, mas viu como é que come tempo? Então, por isso que eu não gosto muito de usar. O negócio não carregou ainda. Agora carregou. Aê. Até que esses aqui estão bem tranquilos, hein, galera. Estão bem de boa. Olha lá. O último dispositivo está ali. Já foi. Agora é o Bzinho. Agora é o Bzinho. Olha lá, pronto. Fechou. Aí aquele baú que estava lá no início, ele vai abrir, entendeu? Quando a gente chegar lá, a gente vai poder abrir ele. E aí vocês vão ver como aqueles baús lá do início vão dar muitos ecos de névoa. Na verdade, caras, eu poderia sim abrir eles. Não teria problema e tal. E assim, o tempo que eu ficasse aqui dentro, que contaria a quantidade de ecos que eu ia ganhar. Então, assim, se eu conseguisse ficar aqui bastante tempo, estaria de boa, entendeu? Seria a mesma coisa. Só que muita gente, principalmente quem está começando a farmar, acaba chegando lá com pouco... Eu não sei nem se é um fôlego aquilo ali, seria uma barra de fôlego. Chegaria com aquela barra ali muito pequena. Então, às vezes, é melhor você preservar aqueles inimigos do início, que eles são fáceis de matar. Ó, a gente já está retornando. Já abrimos todos os dispositivos. Já peguei aqui? Não, não peguei aqui. Então, bora pegar. Já estamos aí na casa dos 8 mil, hein? Acho que agora a gente já chega nos 9, talvez 10 mil. Ó, 9 mil. Opa, calma aí, ele bateu agora. Não estava prestando atenção. Então, não vou arriscar. Não vale a pena você arriscar. Ah, e uma coisa importante, tá, galera? Se você morrer aqui dentro, já era, filho. Você tem que começar tudo de novo. Tá, vamos matar os bichinhos daqui. Voltamos ao início. Fizemos todo o ciclo. Abrimos todos os baús. Você é abusado, hein, meu querido? Você é abusadão, hein? O Atreus, às vezes, ele muda de flecha sozinho, cara. Bom, foi. Vamos lá. Vou abrir do menor para o maior, tá? Porque aí a gente ganha mais Ecos ainda, que a gente fica mais um tempinho aqui. Vamos lá, ó. 9 e... 10 mil. Bora abrir esse. Olha só quanto esse já deve dar, hein? Ó, só esse aqui já deu 1.800. Olha só. Deu o tecido de bruma também, hein? E eu vou mostrar para vocês. A gente ainda pode aumentar mais ainda. O que é isso aqui? A gente pode aumentar mais ainda quando a gente vender alguns desses itens aqui. Beleza. Olha só, caras. Fechamos com 13 mil Ecos de Névoa. Ciclo completo. Pegamos tudo, todos os baús. E ainda mais, não acabou ainda o farming. Porque é o seguinte. No estágio que eu estou aqui, por exemplo, que eu já tenho basicamente todos os itens de crafting que eu preciso, eu posso vender alguns dos itens de crafting e ganhar mais Ecos de Névoa. Mas aí você tem que prestar atenção nisso, caras. Porque esses itens você pode usar para craftar outras coisas. Mas caso você queira somente os Ecos de Névoa, você pode vir aqui, ó. Vender. Recursos. E aí vocês vão ter aqui alguns itens que vocês podem vender para ganhar Ecos de Névoa. Por exemplo, se eu vender esse aqui, ó. Ruína dos Aezi. Eu ganho 2.500 Ecos de Névoa. Se eu vender esse aqui, ó, tecido de bruma, eu ganho 1.000 Ecos de Névoa. Eu tenho 23. E eu acho que esse aqui... É. E se eu vender esse aqui, que eu tenho 54, eu ganho 500 Ecos de Névoa para cada um. Então eu vou vender alguns aqui só para vocês verem. Olha só. Tipo, já foi 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Aí vende aqui, ó. 4.000, 5.000. Então, caras, vocês podem farmar em cada uma dessas runs que eu fiz aqui, aproximadamente de 10 até 20.000 Ecos de Névoa, dependendo do que você for vender ou não. Então eu acho que é um farming bem interessante. Dá para fazer bem de boa. E, galera, basicamente é isso aí. Tinha muita gente me perguntando, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa aí para a gente o seu like, o seu comentário. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus